Música O chamado Grilo de Terras, denominado Dito Nogueira, era comandado por Rafael Vilhalva, o famoso Taim. Ele ocupou as terras férteis do Vale do Guaporé, as margens do Rio Galera, com a BR-174. Música As terras situadas no município de Vila Bela, se tornariam Nova Lacerda. Música Nova Lacerda é uma homenagem ao advogado e político José Lacerda, de uma família tradicional de Cáceres. Havia uma promessa de Rafael Vilhalva, que se ele resolvesse as questões possessórias desta área, ele daria o nome da cidade com o nome ou sobrenome do parlamentar. Acordo firmado, promessa cumprida, nasce Nova Lacerda. Música Música E belezas naturais que podem ser fomentadas pelo turismo, como a Cascata Irapuru, a Cascatinha da Funai, e o Rio Guaporé. Música Esse é o nosso Mato Grosso. Música 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 Música